Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje trago para vocês o passo a passo completo de como formatar o seu Moto G23 da Motorola. É um smartphone muito bacana, mas pode ser que tenha aí apresentado alguma lentidão e você fazendo hard reset, formatando esse carinha, você vai conseguir eliminar e deixar ele super rápido, tá bom? Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E bora lá para a câmera da lateral que eu vou te mostrar todos os detalhes. Então já estamos aqui com o nosso Moto G23, importante, você tem duas possibilidades de formatação. Uma quando você tem acesso ao aparelho e outra quando você não tem acesso ao aparelho. Quando você tem acesso ao aparelho, você vai vir aqui em configurar, vai pesquisar por redefinir e aqui você vai clicar sobre essa opção aqui que vai aparecer para a gente, que é a opção de redefinir dados, limpar todos os dados. Você vai clicar sobre essa opção e vai vir aqui, limpar todos os dados. E logo após, vai clicar aqui na parte de baixo, limpar todos os dados. Com isso, ele vai limpar tudo que tem no seu smartphone e vai fazer a formatação por completo aqui do seu aparelho. Então essa é uma opção para quando você tem acesso ao smartphone. Quando você não tem acesso ao aparelho, você vai precisar fazer o seguinte, desligar o seu smartphone, mas antes, tenho que ressaltar aqui, o que você precisa estar ciente é o seguinte, se tiver uma conta Google vinculada aqui nesse aparelho e você esquecer a senha, o padrão de desbloqueio, por exemplo, e você fizer o hard reset, você vai ficar preso na tela de login do Google, tá bom? Então ele vai ficar conectado aqui, você vai precisar colocar o e-mail e senha que você colocou primeiramente nesse smartphone, para aí sim ele está confirmando que é você e liberar a entrada e a configuração do smartphone, tá bom? Que fique bem claro isso. Se você tem acesso, vá nas configurações e faça a formatação normalmente. Se você não tem acesso ao aparelho, faça o hard reset, mas tendo isso em mente, tenha o e-mail e senha que estava configurado no smartphone, beleza? Aqui no caso desse aparelho, basta que você desligue ele, então você vai pressionar aqui o power e o volume para cima, ele já vai aparecer a opção, você vai clicar em desligar. O smartphone desligou, o que você vai precisar fazer agora? Vai pressionar o botão power e também o volume para cima e vai manter pressionado. Feito isso, ele vai aparecer essas três opçõezinhas aí ó, recovery, fast boot ou normal. Você vai ir até a opção recovery e vai confirmar clicando no botão power. Ele vai reiniciar e já vai aparecer para a gente o smartphone no modo recovery, no modo de recuperação, para a gente conseguir fazer a formatação desse carinha. Aqui ele vai pedir um comando, o comando é power e volume para cima, pressionados bem rápido. Pressionou, automaticamente ele já vai cair nessa tela, no Android recovery, e você vai vir sobre essa opção aqui ó, whip data factor reset e vai confirmar clicando no botão power. Feito isso, você vem até a opção factor data reset e confirme clicando no botão power e pronto, o dispositivo já vai ser formatado e automaticamente, logo após a formatação, será reiniciado automaticamente, tá bom? Então, é dessa forma que você faz para formatar e zerar por definitivo o seu Moto G23 da Motorola. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado. O seu engajamento, o seu comentário aqui nesse vídeo ajuda muito o canal. Então, deixe seu comentário, comenta de qual smartphone você está assistindo esse vídeo, se deu certo para você essa formatação e compartilhe muito esse vídeo para ajudar aqui o nosso canal, tá bom? Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui! 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 Fui!